Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um videozinho, videozinho de hoje, 7, como jogar no top em 2021, uma gameplay explicativa aqui de 7, beleza pessoal? O vídeo em si vai ser dividido em algumas partes, tá? Nós vamos estar mostrando aí as runas do 7, as builds do 7, quando escolher 7 e uma gameplay explicativa do 7, tá? Uma gameplayzinha do 7. Então, vai ser um vídeo bem completo, a gente vai estar falando sobre runa 7, build 7, quando escolher 7 e a gameplay em si do 7, beleza? Passando aqui para as runas do 7 agora, pessoal, a gente vai estar indo de Conquistador, Triunfo, Lenda de Tenacidade até a Morte e nas secundárias vamos estar utilizando Determinação, que vai ser Vendos Revigorantes e Revitalizar. Os atributos a gente vai estar indo, Velocidade de Ataque, Força Adaptativa e Armadura ou Resistência Mágica, depende da matchup. O que é adaptável aqui nessas runas do 7, pessoal? A Lenda de Tenacidade, você pode trocar ela pela Lenda de Ataque Speed, se o time inimigo não tiver muito controle de grupo, beleza? Mas no padrão, esse daqui sempre vai ser as runas que vocês vão utilizar no 7, beleza pessoal? E pessoal, deixem aqui nos comentários sugestões de outros campeões para que eu possa estar gravando para vocês, tá? Todas as sugestões que vocês dão, eu leio, eu respondo vocês e sempre trago aqui para o canal, tá? Então é bem importante que vocês comentem para que eu possa estar trazendo aquilo que vocês querem estar vendo, beleza? Se vocês estiverem gostando do vídeo também, deixem seu gostei aí, vai estar me ajudando bastante. E, se possível, se inscreva para que vocês não estejam perdendo os novos vídeos. Eu estou trazendo vídeos diários para vocês e estou trazendo muitas sugestões dos inscritos. Então, é bem importante que vocês se inscrevam para que vocês não percam campeões que possam ser do seu interesse, beleza? Além, claro, de me ajudar bastante. Vamos estar falando agora bem brevemente, bem rapidamente, sobre as matchups do 7, tá? Sobre quem o 7 countera, sobre os counters do 7, né? Quem o 7 é counterado. E a gente começa que o 7 tem matchups ruins contra Trindamere, Wukong e Volibir. Já o 7 consegue jogar muito bem contra Yasu, Irelia e Lucian. Então, os counters do 7, novamente, Trindamere, Wukong e Volibir. E o 7 countera Yasu, Irelia e Lucian. Geralmente, o 7 vai se dar muito bem contra campeões que têm que se aproximar e que não tenham tanta vida assim. E ele também sofre bastante contra campeões que conseguem buildar bastante vida, causar bastante dano e ter um sustain, beleza? Então, esses são os counters do 7. Vamos falar agora sobre as builds do 7, né? Sobre as 7 builds aí. Os itens que a gente vai estar fazendo pro 7. A gente vai estar começando de Espada do Rei. O nosso segundo item vai ser o Quebra Passos. E o nosso terceiro item vai ser o Esteira, que tá? E aí o resto da build é adaptável ali na sua partida. Essa build é muito boa porque vai fazer você ser um demolidor de torre. Você vai dar muito dano em torre. Você vai conseguir ter uma aproximação nos seus inimigos. E vai ter uma troca muito forte no 1 contra 1, tá? Você vai ser um sideliner bem forte. Vai causar bastante dano. Depois que você fechar a lista da Esteira, que também você vai ter potencial de tankar nas teamfights. Bem interessante, beleza? Então, essa é a 7 build. Buildzinha do 7. E vambora pra gameplay agora. E vambora pra gameplay explicativa aqui, né rapaziada? Como jogar de 7 em 2021. 7zinho top. E vocês podem perceber que eu tô numa matchup boa, como eu comentei. A gente tá contra um Yasuo. É uma matchup muito boa contra o 7, porque o Yasuo precisa se aproximar. E o 7 é muito bom contra esse tipo de campeão. Então, toda vez que o Yasuo dá um pouco a cara pra farmar, eu já tento trocar o máximo de auto-ataques que eu posso com ele. Vocês podem ver ali que eu consegui ter uma troca bem favorável. Acabei tomando furacão e aí a troca não ficou tão boa assim, mas mesmo assim eu ganhei. Então, sempre que o Yasuo se aproximar demais, entrar no rangezinho do nosso E, a gente pode puxar ele e forçar essas brigas. Porque no começo o 7 consegue lutar muito bem contra o Yasuo, beleza? Aqui ele acabou surfando um pouco pra frente. Aconteceu aquilo que eu falei. A gente conseguiu puxar ele e causar muito dano, né? O 7 é um lutador bem forte, principalmente nesse começo de jogo. O Yasuo, ele tem uma skill a menos contra o 7. No caso o W dele não tem nenhuma efetividade contra o 7. Então, é bem ruim pro Yasuo mesmo essa matchup. Eu acabei tomando um gankzinho aqui do Lissin. Eles estavam um duo, né? O Lissin e esse aço. Meu Mordekaiser tava bem perto e ficou bem na cara que eles queriam continuar fazendo a jogada. Eu acabei continuando na lane porque o Mordekaiser tava ali. E eu pedi muita ajuda deles, só que ele demorou bastante pra vir. Eles acabaram se aproximando demais. Eu consegui encaixar o Ezinho nos dois adversários. O Wzinho também ficou os dois muito meados. Porém, eu acabei morrendo pro Ignite e pros Minions. Era uma wave de katapa e a katapa acabou virando muito dano em mim. Porque eu ataquei os campeões deles, né? Como o Yasuo tava de Ignite, essa lane era boa pro 7. Mas mesmo assim eu tenho que tomar um pouco de cuidado. O Ignite é bem chato. Yasuo acabou pegando uma kill. Só que, novamente, eu não vou ficar com medo por conta disso. Eu sei que a matchup é minha e eu sei que agora ele tá sem Ignite, né? Mesmo ele tendo uma vantagem de uma kill, eu ainda tô com um campeão bem poderoso. Vocês podem ver que é aquilo que eu comentei. Sempre que o Yasuo se aproxima, eu dou auto-ataque nele. Tento puxar ele, porque a troca é realmente muito favorável pro 7. E é só alternando os auto-ataques. Sempre tentando desviar do Qzinho dele, né? Foi o que eu fiz ali. Eu fui causando os auto-ataques. Estaquei meu Conqueror. A partir do momento que o 7 estaca o Conqueror, ele fica realmente muito poderoso. E aí, tomando distância, né? Pra poder ficar um pouco mais tranquilo. Agora a gente já tá tranquilinho. A gente tem uma bota de armadura. Consegui pegar uma pressãozinha no top. E sempre que você tiver uma abertura, o 7 é um campeão muito bom pra fazer Aronguejo. Ele faz Aronguejo de uma forma muito rápida, né? Ele tem todos esses resets do auto-ataque dele com o Qzinho. E também o E do 7 quebra a armadura do Aronguejo. Acabou que eu terminei o Aronguejo e ainda consegui ajudar o Jarvan aqui e pegar uma eliminação pra gente, né? Então, além do Aronguejo, a gente conseguiu pegar uma kill e salvar nosso mid. Foi bem importante. Tirar o flash do mid também, né? Tamo bem forte. Já temos um pouco de sustain. O Yasa acabou lutando e me dando Ignite. Eu não esperava que ele ia simplesmente ultar e me dar um Ignite assim. Eu acabei morrendo pra ele. O Lissin também tava top. Então, novamente, o Ignite me complicou bastante nessa troca. E ele em si me surpreendeu bastante. Eu não esperava que ele ia me ultar ali. Eu achei que ele ia ficar de boa. Mas o Lissin tava perto, então ele tava confiante. Acabou que mesmo assim eu quase matei ele, mas não deu, né? Então, voltamos pra lane. A gente já tem quase nossa espada do Rei concluída aqui. O Yasa tá forçando novamente outra troca. Agora a gente conseguiu encaixar um bom ult nele. Acabei dando flash. Ele usou muito bem os minions. Só que aquilo que eu tinha comentado com vocês. A partir do momento que o 7 tem o Conqueror destacado, a troca é bem favorável. E eu fiquei ciente também que ele tava querendo forçar bastante essas trocas. Mas tive um pouco mais de cuidado e a gente acabou pegando aqui o mesmo ele gastando Ignite. E aqui é onde a mágica acontece, pessoal. A gente fechou a espada do Rei. Não tem como o Yasa mais trocar com a gente. Só de puxar ele e conseguir aplicar os auto-ataques resetando com o Q fica bem difícil. O Lissin novamente veio pro top aqui. Então, o Lissin tá chegando bastante pelo topside. Só que... Esse momento já tava bem forte. Já tinha conseguido fechar minha espada do Rei. Tinha dado bastante dano já no Yasa. Finalizei o Yasa e finalizei o Lissin. Então, mesmo tomando um gank, a gente conseguiu um double kill. O que é bem importante pro 7, tá, pessoal? Uma coisa bem interessante também de 7 que vocês vão perceber nessa gameplay. Além de 7 ser um laner bem forte e conseguir ser bem útil durante o jogo. Ele é um ótimo campeão pra fazer um split push com essa build que eu comentei pra vocês. A espada do Rei é um ótimo item pra esse. Então, vocês viram que além de ser ótimo no 1 contra 1, que eu dei muito dano no Yasa. Também é muito boa pra levar a torre. O 7 em si já é um campeão muito bom pra levar a torre. Ainda mais com essa espada do Rei, dá uma potencializada bem bacana. Aqui eu acabei encaixando num TP pra estar ajudando o Mordekaiser. Acabou que apareceu muita gente top. 4 pessoas top. A gente conseguiu pegar uma killzinha no Yasa. O Mordekaiser lutou a Jano, que foi bem ruim. O Lissin acabou saindo com pouquíssima vida. Eu fiquei preso ali com o Ione e com o Lissin, né? Mas mesmo assim foi uma luta favorável. Se o Mordekaiser tivesse lutado um pouquinho melhor, tivesse lutado ou o Lissin ou o Ione, a gente conseguiria ter um bom resultado. Aqui eu venho tentar executar essa jogada novamente. Só que dessa vez o Ione ficou ligeiro e acabou que eu morri, né? Eu não consegui ultar um alvo de prioridade. Novamente, a gente tá numa side agora. O Ione tá fazendo bastante esse papel do split pusher. E assim como o Yasu, o Ione é um campeão bem parecido. É um campeão que a gente consegue trocar muito bem. Que a gente tem uma lane bem favorável contra, tá? Só que o Ione em si é um campeão com mais mobilidade. Acabou que a gente conseguiu uma troca bem favorável. Ele tentou escapar ali, só que com o nosso time a gente conseguiu se aproximar e pegar essa eliminação. E o 7, além de ser um ótimo campeão pra destruir torres, o 7 também é um ótimo campeão pra destruir objetivos. Dragão, barão, é um campeão que tem um DPS bem alto, né? Então, ainda mais que essa buildzinha da espada do rei, fica bem interessante. Nesse ponto do jogo a gente já tá bem forte, a gente já tem a espada do rei, a gente já tem quebra-passo. Então a gente consegue levar a torre muito rápido, a gente consegue levar o objetivo muito rápido. E no 1 contra 1 puro, ninguém consegue parar a gente. Então a gente usa esse quebra-passo pra se aproximar aqui do jungle inimigo e eliminar pra gente poder fazer o barão com mais tranquilidade. O 7 é um ótimo campeão pra tirar o jungle desses objetivos também, tá? Novamente uma lutinha no mid agora com o barão. A gente conseguiu pegar o Ione e decretou a morte dele, né? Eu cancelei a ult dele ali com a minha ult também. É algo que você pode utilizar, a ult do 7 pra cancelar algumas skills dos seus inimigos. E novamente aquele trampo que eu falei pra vocês, pessoal. O 7 split pusher. O 7 em si é um ótimo campeão pra levar a torre, como eu já comentei. Porque além de causar muito dano e dar um dano muito rápido, ele é um campeão que consegue resistir bastante. Então se muitos inimigos vierem em mim, eu consigo aguentar um bom tempo e consigo comprar esse tempo pra que minha equipe possa fazer outra coisa no mapa. Então é bem interessante você abusar desse potencial split pusher do 7, tá? Conseguimos pegar uma torre, novamente utilizando aquele barão, né? Então o barão já foi muito bem utilizado. A gente conseguiu pegar a pressãozinha no mid, pegar uma killzinha no mid. Pegamos torre no mid, pegamos torre no top. O inibidor agora no top. O Ione saiu com pouquíssima vida. Quase que a gente pegou ele no quebra-passa ali, mas acabou morrendo pra Lux agora. Eu dou um zoning aqui na cena, acabo errando o Ezinho. Mas a gente consegue pegar o inibidor, né? Então já tá bem bacana. A gente já tem nossos dois principais itens. Esse terceiro item, nesse jogo específico, eu fui pra... É... Coraça não. Armadura de espinhos. Porque tinham Ione e o Yasuo, eles tinham muito roubo de vida. E essa parte é uma parte essencial, pessoal. Você adaptar sua build. A gente acabou dando um TPzinho muito bom aqui. E eu mostro outra coisa muito importante do campeão nesse momento, né? Você pode utilizar o ult num campeão que não seja um alvo de prioridade, um tanque, um suporte. Pra aí sim você chegar no alvo de prioridade e conseguir unir os dois e causar muito dano, beleza? Então é mais ou menos assim que você quer jogar de set. Splitando bastante. Aproveitando as brechas que você tem pra você estar encaixando seus teleportes. Entendendo também como sua ult funciona. Porque você pode utilizar a ult num campeão não tão interessante. Num inimigo tanque ou num suporte. Porém, você vai estar utilizando esse inimigo pra estar chegando realmente no alvo de prioridade. E aí sim tá conseguindo dar um engage muito bom pro seu time. Então o set tem um potencial muito bom pra fazer o Spirit Push. É um Spirit Push muito forte porque além de levar a torre muito rápido, ele consegue fazer um V1 e também luta muito bem. Utilizando o ult dele de forma criativa, beleza? E pessoal, deixa aqui nos comentários sugestões de outros campeões pra que eu possa estar gravando pra vocês, beleza? Também comenta aí o que você achou desse videozinho aqui de como jogar de set 2021, né? Da gameplay explicativa do set, sobre as runas do set, as builds do set. Se tem alguma coisa que eu possa complementar pra vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou estar olhando e vou estar respondendo. Claro, as sugestões de campeões também eu vou estar trazendo aqui pro canal e vou estar respondendo vocês. Se ajudou vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu gostei aí. Também vai estar me ajudando bastante, beleza? E se inscrevam no canal porque eu tô trazendo vídeos diários pra vocês. E todas as sugestões, literalmente todas as sugestões de campeões que vocês dão, eu trago aqui pra vocês. Então é bem importante que vocês se inscrevam pra que vocês não estejam perdendo nenhum vídeo novo, tá? Nenhum conteúdo novo que possa ser do interesse de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse videozinho aqui de como jogar de set, pessoal. Dessa gameplay de set. Valeu e falou, mano. Tamo junto.